Se a vida te der alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja Eternamente Feliz Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto, seu sorriso Seu presente Se a subida não te cansa, seu sorriso E te carrego sem você vencer Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar O que? A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der E se o amor vencer Pode ser você Que você seja feliz